A corrupção é um velho problema do Brasil. Vem de longe e às vezes parece não ter fim. Alguns avanços aconteceram, mas ainda são insuficientes. Punir é importante, mas não basta. Temos que chegar à raiz do problema. Quebrar a lógica do privilégio e da desigualdade. Por isso, criamos o maior pacote de medidas contra a corrupção do mundo. Um conjunto de reformas preparadas e revisadas por centenas de especialistas de diferentes formações e visões. Criado em tempo para que candidatos possam conhecer e se comprometer antes e depois das eleições. Para que eleitores escolham candidatos comprometidos com a democracia e com as novas medidas contra a corrupção. Mas esse trabalho não se faz sozinho. Esquerda, direita, progressistas ou conservadores, todos importam na luta contra a corrupção. Vamos unir forças, apoiar novas medidas e dar fim a este velho problema do Brasil. Unidos contra a corrupção. Ouça, direita, progressistas ou conservadores, todos importam na luta contra a corrupção.